Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como sair desenhando os 100kg Porque muitas vezes quando você leva a passagem, você não pode sair de todo jeito Por que? Muitas vezes você vai comandando as costas, então Sai de todo jeito, estivando o braço, dando conexão para o adversário finalizar Você vai encontrar em você Porque muitas vezes o cara já passou de uma guarda, chegou lá no 100kg, né? Estabilizou os 100kg de você Não precisa sair de todo jeito, é só se você ajeitar de merdinho e você consegue sair, beleza? Passando aqui, o cara passou Passadinho embaixo aqui, 100kg, certo? Olha, você chegou aqui Quem está por baixo, tem que tentar botar essa mão aqui, ó Faz um pisou, ó Tá com essa mão aqui? Não, não, abra aqui, ó O cara pode pegar lá e travar a mão, certo? Pelo menos que for passar a mão, passa aqui curtinho, ó Perto do outro, não tem nem ele pegar a minha mão Aí daqui eu vou fazer o que, ó Ó Já chegou aqui, ó Já ajeitei Mãozinha aqui no rosto Essa mão aqui, eu até abraço no lapo externo dele Eu vou fazer o que, ó Vê só Essa é a minha mão aqui Essa é a minha mão aqui Essa é a minha mão aqui dentro Eu vou passar aqui, por baixo da axibla daí, ó Ó, tá vendo? Passando aqui do outro lado, ó Vê que eu vou abraçar aqui, ó O ombro dele Aí vocês tem que lembrar que esse mês que vocês fazem na academia Viu rolar bem para trás A mesma coisa, eu vou travar aqui, ó Piso o pé no chão, passa o palmo aí para trás, ó Aí daqui eu já caiu Com 100kg Com 100kg Com 100kg Com 100kg Com 100kg Com 100kg Aí galera, ó Só fazendo Fazendo vez, ó Cheguei aqui, ó Batei a mão E desse lado aqui por baixo Aqui eu posso travar a mão com mão Aí, ó Faço o formamento Ó Já Fiz mão 100kg por cima Certo? Faz só um movimento sozinho, ó Faz uma vez aqui, ó Faz aqui Mãozinha aqui Pra usar esse lugar, ó Tu pode travar aqui Pode travar assim Pra ele travar mão com mão Aqui dentro dele Eu faço aqui, ó Eu faço Levanto meu quadril, ó O rolamento para trás, ó Certo? Ele é, gente Ele nem tem um rolamento para trás É só tipo uma ponta Com uma Completa aqui, ó O quadril, certo? O rolamento você faz aqui Essa ponta Você trava aqui Jolta Já Dentro Isso aqui, certo? Deixa mais uma vez, ó Deixa mais um exercício Ó O cara tá aqui, ó Faltou 100kg Vamos lá pra cima Ó Subiu, suiu Beleza O cara tá aqui, ó Mãozinha aqui travada Ó Travado, vai tirar a descicla Traver aqui, ó Fiz a ponta E aí, volo E vem aqui dentro Beleza? Valeu Tôs